Oh, 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 oh Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Chegou rimando bem suave, assumo o SBO Já vi você em vídeo, em Corbito será melhor Porque chegou rimando e vengo aqui na sapiência Matando os MC que aqui não tem competência Porque chegou rimando só para improvisar Você, eu já vi backup, nunca ouvi falar Porque chegou rimando logo nessa sapiência Matando os MC que aqui não tem a inteligência DJ mandou um beat show Olha só, é o Spinade, isso é o Speed Flow Olha só, isso aqui é Hip Hop Esse é o Spinade, tô faltando o bigode Só que a sua dieta tá muito fraca e carboidrato Você tem acabado com tudo que tá no prato Então te dou um recado e faço um retrato Eu sou você, tá demitido e já não tem contrato Seria garantir que esse é o momento Ele acabou com o prato e a gente lheu E tamo cheio de conhecimento Porque eu chego aqui nessa sessão Eu continuo fazendo freestyle na improvisação PKP, mano, eu mando assim PKP, puta que pariu, mano Você é ruim Porque eu continuo aqui nessa cidade Eu quero ver, mano, quem tem habilidade É sim Eu chego pesado e tá ligado Eu puxo o tapete e tá ligado Três murro na sua cara ou aliado Essa que é a cena Eu corto sua cabeça, tá ligado E rola pro cinema, mas antes Tá ligado, essa que é a fita Eu deixo sua cabeça lá em casa Antes eu dou uma pica Essa que é a levada É ainda Vou levar a mamita do meu companheiro na prática Ei, 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 ei Chego rimando no freestyle, meu parça Eu sou corel Eu mato o Gareth e o nego do Borel Menor cê tá ligado que eu chego na sapiência Mandando semiatura, bagulho com competência Meu nome é Daniel, cê não mato o nego do Borel Deus te pintou, só que acabou a tinta do pincel Então, sai aqui dessa cultura Porque você rimando é mais feio do que a ditadura Aqui na rima, mano, eu faço um contorno Deus pintou ele, mas você, ele esqueceu no fundo Porque eu chego aqui nessa sessão Aí, ganete, cola junto, fazendo a improvisação E é assim Meu nome é que eu tô, tá ligado Mano, tira a porra do meu saco, dá sua boca Eu chego assim, tá ligado, qualquer cena Essa que é a levada, mano Segura a emoção Segura a emoção, segura a emoção Segura a emoção Todo mundo começa a pecar pela voz É o segundo round, violentamente Explora a emoção E aí, família, vamos chegar junto Vamos trocar aquela energia, então E é assim, moleque, chego com inteligência O beat virou e tá ligado Vai virar a sua cabeça E é assim, tá ligado, essa aqui é a cena Pique o exorcista, mas você não tá no cinema Moleque, assim, essa aqui é a levada Eu chego agora e te dou uma destraçalhada E é assim, essa aqui é a cena O beat vai virar e tá ligado, mano Esse aqui é o esquema E é assim que é, tá ligado, eu sou tipo um afetamina Você não aguenta a chave escrita, aqui é muita cafeína Chego, ri para o chão E é assim, tá ligado, eu sou tipo um afetamina Você acha, falou que eu sou três aqui Porta, não importa, mas importa a rima Tá ligado, parceiro, que eu chego rimando nessa competência Menal, tá ligado, parceiro, meu mano Cês chegou aqui, não tem ação, hein Por que tá ligado, parceiro, que eu chego rimando Que eu vim do gueto Tá ligado, parceiro, meu mano Sem vergonha, é o espeto Por que tá ligado, parceiro, que eu chego rimando Nessa sapereza, matando o MC arrombado Que não é moça inteligente Yeah E é assim, tá ligado, eu dou qualquer cena Mandou a flipada, mas não tem inteligência E fala assim, qualquer da parada E aí, Xuxa, vê se volta lá pra sua casa Aí, Garnet de rima, aqui tô full Você é cafeína e apresento o Red Bull Por que, mano, eu chego aqui e vou em brasa Eu sou Red Bull e meu talento aqui tem asa Vou te falar, você veio aqui à toa Você cria asa, o problema é que galinha nunca voa Cê tá ligado, esse aqui é o outro problema E esse speed phone aqui que eu já tiro de cena E aí, capé, capé Se liga aí, meu aliado Cê tá sendo carregado Melhor cê ficar falado Aí, meu mano Chego rimando, não tá lá na altura Fode pai, meu parceiro Cadê a sua postura? Você é louco! Terceiro! 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 Ó, não foi todo mundo, então não vai ser terceiro, mas vamos votar, certo? Pelo certo! Barulho para Daniel Garnet e PKP! Uou! Barulho para Dodô e Rua! Rua! Está vendo como não foi terceiro? Daniel Garnet e PKP, 1 a 0, jurados em 3, 2, 1! Daniel Garnet e PKP na próxima fase, faz barulho para o Batalha Família! Daniel Garnet e PKP na próxima fase, faz barulho para a Aρί.